Que os teus estatutos me movam, que eu funcione debaixo da tua lei, que eu caminhe sobre a tua palavra, que eu seja a expressão do teu reino na terra Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, reina sobre mim Seja feita a tua vontade, aqui na terra, aqui na minha vida, aqui na minha casa, aqui nos meus relacionamentos Qual é a tua vontade? Seja feita a tua vontade, a gente sempre pensa para o outro O mundo está ruim, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu Que o céu desça na sua casa, que seja feita a vontade de Deus na sua vida, nos seus relacionamentos Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores Gente, se você não está perdoando, essa oração é uma oração de juízo sobre você Como eu tenho perdoado, o Senhor me perdoe E não me deixe cair em tentação Eu não sou suficiente em mim Eu não consigo vencer na força do meu braço A minha carne não é confiável Não me deixe cair em tentação Mas livra-me do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Que o Senhor, que me misericórdia É muito simples Obrigada Obrigada